Com o deputado federal de Viamão, representará mais recursos para a saúde, educação e segurança pública. Poderemos ter mais desenvolvimento. Viamão quer continuar mudando e melhorando a qualidade de vida de todos nós. Eu sei os caminhos, conheço nossas necessidades e o que precisa ser feito em Brasília. Vamos fazer acontecer juntos? Vote em Engenheiro Newton. 4, 5, 6, 7. Assim como você, não me conformo com a crise que vivemos. Juntando esforços, vamos de novo transformar essa realidade e tornar a vida mais digna para todos. Através dos nossos filhos, damos à luz o futuro. E quando a gente trabalha por um futuro melhor, a gente faz do presente o presente melhor. Sou Ieta Cruz, deputada federal 4544. Sou Pedro Vestfale, minha vida pública marcada pela transparência do Parlamento e do Executivo. A política precisa de seriedade, firmeza e atitude. Vamos renovar o Congresso Nacional. Pedro Vestfale, agora é federal, 1144. Sou o deputado federal Afonso Rã. Destinei mais de 160 milhões para a saúde, educação, obras, agricultura. Vote 1166. A nossa missão tem princípios e coerência. É lutar contra o passivo do fundo rural. A nossa missão é o Rio Grande. Jerônimo Gergen, 1133. Acredito que a política pode se corrigir através da política. E assim como você, trabalho para fazer a diferença. Deputado federal Covate Filho. 1111, trabalho de resultado. Eu e tu saímos às ruas e derrubamos o governo mais corrupto da nossa história. Conto contigo para combatermos a corrupção. Para endireitar o Brasil, Palacassol 1100. Sou Ronaldo Nogueira. Como ministro do trabalho, implantei o pedido de seguro-desemprego pela internet. As filas acabaram e o trabalhador recebe o benefício com mais rapidez. Ronaldo Nogueira, 1423. A fumicultura tem no Estado 80 mil famílias produtoras, 40 mil trabalhadores na indústria e milhares de empregos gerados indiretamente. Por isso, fumicultor, serei a tua voz em Brasília. O Rio Grande nos trilhos e o Brasil na linha. Deputado federal Miguel Ângelo, 1470. Pastor Zé Costa, deputado federal. 1077, lutando contra a corrupção, contra as drogas, põe mais emprego pela sua família. O Rio Grande do Sul merece, o Brasil merece. Que Deus te abençoe. Carla Taborda, 1818. Sou João Deli, 1818. Vote nos deputados federais da Coligação Unidos pelo Rio Grande. Eu faço política com amor. Isso quer dizer que na minha ação diária, penso em primeiro lugar nas pessoas. Porque se tem amor, não tem corrupção. Eu faço política com amor. Não negocio minha fé, para deputado federal Gauchinho de Deus, 2277. Pela segurança, vote com segurança. Elizabeth Marinho, 2228. Valjomiro, 2233. Defenda a família, a igreja, a ovnicultura e a adoção. A corrupção deve ser tratada como crime hediondo. Renato Nunes, 2203. Precisamos mudar os rumos de nossa nação. Ricardo Wagner, 2244. Sou o deputado Heitor Chu e peço o teu voto para continuar trabalhando firme pelo Rio Grande. Com determinação e coerência. Tenho compromisso com a política séria. E acredito que somente dessa forma construiremos uma sociedade melhor para todos. Heitor Chu, 4012. Sou Mari Machado, vice-prefeita de Livramento. Vou trabalhar para o desenvolvimento do Estado, metade sul e fronteira, gerando emprego para a nossa gente. Quero ser a tua deputada, 4004, a força da mulher em Brasília. Senador Beto 400. Sou mulher, estou com você. Vote 4047, vote Luciana Custódio. Sou o professor Pérez, ficha limpa, desperta em Rio Grande. Conte comigo, meu número é 4088. Vote nos deputados federais da coligação Rio Grande Vencedor. Meu trabalho é na defesa do Rio Grande. Acredito que com garra e dedicação podemos fazer as mudanças necessárias na vida das pessoas. Incentivo esporte como forma de promoção social e ferramenta para educação. Eu sou o Darley e meu número é 5501. Vote Pedrão, 5577 e Sartore 15. O gringo está certo. A mudança começa por você. Vote Ivanildo de Amaral Ferrador, 5565. Serei o representante da Zona Sul e Brasília. Ao faro, 5556. 5550, a política no bom caminho. Agora é a vez do Toninho. Você e a urna farão o futuro do Brasil. Paulo Calef, 5555. Rejane Webster de Carvalho, produtora rural e advogada. Não se engane, vote na Rejane, 5508. Mais renovação, mais futuro. Didi Calvano, 5505. Alex Barbosa, por mais inclusão e justiça social. Vote 5512. Nosso voto é o caminho para a mudança que queremos. Para deputado federal, Alexandre Apel, 5500. Eu quero almas. Ajude o Brasil. Vote na renovação. Para deputado federal, cantor Valdir Rocha. 2021. Preciso do seu voto. Renovação, fé e família. Marcos Cruz, 2020. Como vereador, abracei grandes causas. Hoje, postos de saúde à noite, escola em tempo integral, são leis. E ainda lutamos para reduzir a passagem. Confie em quem tem trabalho, coragem e ficha limpa. Te espero nas redes sociais. Agora é janta, deputado federal. Fátima Santos, 7777. Luto pela saúde da mulher. Para que sejamos atendidas de verdade. Para que as mulheres parem de morrer nas filas sem atendimento. Carmen Santos, 7069. TV do 13. Por um Rio Grande justo. Vote nos candidatos do PT. TV do 13. Faço a boa política com as mãos limpas. Quero continuar em Brasília para votar contra a reforma da Previdência. Por nenhum direito a menos. Defender a reforma urbana e agrária, agricultura familiar, saúde, educação, segurança pública e geração de emprego. Vote Marcon 1355. TV do 13. Quero de novo um Brasil com universidade para todos, casa própria, preço justo do combustível e valorização da agricultura familiar. Quero emprego e salário decentes. Vamos consertar o estrago do golpe. Vamos trazer de volta o pré-sal, a CLT, impedir a reforma da Previdência e o veneno da comida. Um Brasil feliz e um Rio Grande justo. TV do 13. Oi gente, eu sou a Paola e eu quero ser a tua deputada federal. Para fazer a diferença com mais mulheres na política, mais renda, trazendo dignidade e liberdade. E mais esperança com a política a serviço das pessoas que mais precisam. Vem conversar comigo nas redes sociais. Arroba soupaola1301. A mulher tem um papel decisivo na sociedade e também na política. Renovar o congresso é necessário. Defendo a mobilização social e comunitária para melhorias na educação, saúde e habitação, com a preservação do meio ambiente. Vem comigo, juntas e juntos somos mais. Para a deputada federal, vote Simone 1300. TV do 13. Vote mulheres que defendem os direitos das mulheres. Juntas somos poderosas. Fernanda, 5050. Por mais dias de sol na Câmara Federal, Fernanda Miranda, 599. Deputado Federal, Frente Trabalhista Sustentável, PDT, PMB, PV. Fim do foro privilegiado. Não a reeleição que gera o político profissional. Minha campanha é sem dinheiro público. Sim a educação e a lei da ficha limpa. Vamos dar um basta em tanta desigualdade. Chegou a hora de mudar. Conto com o teu voto para deputada federal, Rose Deobá, 1276. Márcio Freitas, deputado federal, 1223. Aline Miller, 1224. Sou o Manu Chendes, o deputado que mais abriu mão de privilégios na história da Assembleia. Agora quero limpar a falcatrua de Brasília. Sabe como a tecnologia pode acabar com a corrupção? Acessa lá, www.verde.tv. Macari, 2727. Rejane Teixeira, 2728. Mauri da Mota, 2773. Fui deputada federal por oito anos e sei o quanto isso é importante na defesa das mulheres, da juventude, de políticas para as trabalhadoras e trabalhadores. Para o Brasil ser feliz de novo, eu peço o teu voto nas deputadas e deputados que me representam. Vote meia sim. Caro eleitor, teu voto pode mudar o Brasil. Vote consciente. Conheça o teu candidato. Sou médico veterinário, professor da Universidade Federal de Santa Maria e vereador. Para deputado federal, vote Manuel Bardic, Maneco 2525. Quem me conhece sabe que sempre tive lado, sou honrado e ficha limpa. Que foi a indignação que me trouxe para a política. Que eu entendo a política como um serviço e não uma profissão. Sabe que eu defendo a dignidade da vida humana desde sua concepção. Que eu combato as drogas, a corrupção, a pedofilia. Que compreendo a política como instrumento do bem comum. Que eu quero fazer a política do lado certo. O seu. Eu sou o professor Wambert. Meu número é 9090 e eu peço o seu voto. Muita de verdade. O GBT não é a doença. Doente é o capitalismo. Cláudia dos Santos, 1600. Vote novo. Vote 30. Deputados federais. Coligação o Rio Grande que queremos. Sou Fátima Kniepoff, candidata a deputada federal. 3121. Vem comigo. Para deputado federal, vote nos candidatos do PPS. Por mais saúde, conto com o teu voto. Para deputado federal, Caio Larrea, 2378. Para uma educação pública de qualidade. Professor Garcesso, negro com voz e vez, 2365. Vote nos deputados federais do MDB. A melhor maneira de reagir a má política é apostar em quem tem coragem e firmeza para transformá-la. Para deputada federal, Rosa Bardeiro. Meu número 1599. Sou Mauro Pereira, de Caxias do Sul. Fui coordenador do Cine, vereador, secretário de obras e deputado federal. Quero continuar trabalhando pela Serra Gaúcha e pelo Rio Grande do Sul. Peço teu apoio. Mauro Pereira, 1577. Muito obrigado. Olá, meu nome é Jones Martins. Eu tive a oportunidade e assumi como deputado federal por dois anos. Agora, eu quero continuar trabalhando pela minha cidade, Gravataí, pelos municípios da nossa região. E trabalhar muito pela conclusão da obra do Hospital do Câncer junto ao Conceição. Meu número é 1566. Esta é a representação de uma criança com 12 semanas de vida no ventre da mãe. Contra o aborto, proteção da infância e defesa da vida e da família. Eu sou Julio César, deputado federal número 1555. Vem fazer a política do bem. É hora de renovar. Ninguém aguenta mais. Quero dar continuidade ao legado do meu marido, Mendes Ribeiro Filho. Acredito que a boa política ainda é possível. Fernanda Mendes Ribeiro, deputada federal 1510. Sou link, empresário e vereador em Canoas. Agora é tempo de acreditar e é hora de renovar 1525. Pela duplicação da 287. Eu sou Nilson Lehmann de Venâncio Aires 1551. Eu sou Nilson Lehmann de Venâncio 1551.